O suspeito é esse indivíduo que aparece amarrado em um poste na Rua 6, em Santa Mônica, em Vila Velha. Ele apanhou tanto que chegou a desmaiar. De acordo com moradores aqui da região, esse indivíduo teria tentado ou invadiu uma casa aqui dessa rua durante a madrugada. Só que hoje, esse suspeito voltou aqui para o local e ao passar aqui por este ponto, foi interceptado pelos moradores, que o amarraram aqui neste poste com essa corda, inclusive, que está aqui no chão. E começaram a agredir esse suspeito com essa cadeira que está aqui. Como vocês podem perceber, ela ficou completamente destruída. Aqui no chão, o boné que esse indivíduo usava e também os chinelos que ficaram para trás. Acabou que uma equipe do SAMU precisou ser acionada. Junto com a polícia militar, socorreu esse homem para um hospital aqui da região, onde ele permanece internado. Um vídeo de uma câmera de segurança teria flagrado o suspeito caminhando na rua e observando a movimentação. A nossa equipe tentou falar com o proprietário da casa, que teria sido alvo de invasão, para saber se o crime teria ocorrido e pegar mais detalhes. Mas não fomos atendidos.